Trope é o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês como tá fazendo um processo de otimização primeiro permanente, simples e um processo que você vai fazer sempre antes de jogar só que de uma forma um pouquinho mais diferente Primeira dessa é o seguinte, mano, você vem aqui, vamos digitar logo aqui mas no seu também tem a opção apps aqui, início automático aqui no seu aparelho você vem aqui, três barrinhas aqui, mostrar apps do sistema mano, aqui vai tá uma porrada de aplicativos, como vocês estão vendo aqui se você nunca tiver feito isso, desativa tudo, mano porque esses aplicativos que tiver marcado aí vai iniciar com o teu sistema sabe quando você inicia assim que o teu celular tem que esperar um pouquinho pra abrir todos os aplicativos e tudo? então, isso aqui é o famoso início automático se você nunca desativou, mano, vai tá tudo ativado no seu aparelho você vem aqui e ativa se não tiver esse nome aqui, coloca o nome só em isso se você tem som ou outra no Xiaomi é assim ou vai geralmente em apps aqui em apps também tem a opção aqui, mano eu não lembro mais ou menos onde é que é mas também tem aqui, deixa eu tirar logo essa recomendação aqui esse aqui já vai dar um up na performance do aparelho muito, muito, mano porque esses aplicativos já ficam rodando o segundo plano o tempo todo porque ele já inicia, entendeu como é que funciona? então, esse aqui é a primeira dica pra vocês segunda dica é o seguinte, mano o que você vai ter que fazer eu já mostrei em alguns vídeos, mas eu vou só recapitular, mano qualquer aplicativo que você utiliza eu vou botar aqui, ó por exemplo aqui, o Free Fire aqui, ó já falei pra vocês sobre economia, né, mano? nos jogos eu não coloco nenhuma restrição mas nos outros aplicativos que você não utiliza ou utiliza muito pouco, coloca restrição de segundo plano pra não rodar nada de segundo plano beleza? em todos quem tem Xiaomi já assinei pra vocês que é na opção de segurança aqui dá pra você vir em segurança bateria bateria aqui de novo economia de bateria de apps seis pontinhos aí você marca todas as opções aqui que você quer tem a opção de mais e fazer automaticamente x3 de atividade de segundo plano dá pra fazer com todos beleza? vamos lá quando você for jogar pô, eu quero jogar e tal beleza já que a gente já desativou essa funçãozinha aqui, ó já desativamos beleza 33 aplicativos, né? nós já desativamos isso daqui é o seguinte antes de nós ir logo pra opção de gamer que tu vai fazendo jogar só vir logo aqui, mano uma coisinha aqui que vai puxar muito a bateria do seu aparelho é isso aqui que eu já mostrei em alguns vídeos mas pra quem é novo rastreamento sistema desativa isso daqui tudo, categorias principalmente desativa tudo aí beleza, ó vou querer jogar e tal o que que tu vai fazer? você vai pegar o seu aparelho você vai desligar ele desligar você vai desligar ele vai esperar mais ou menos um minuto pra tudo que tiver no teu celular funcionando vai desativar tudo tipo, tudo, tudo, tudo tudo vai, 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 vai vai parar e tal porque sempre é bom porque às vezes você passa um, dois, três, quatro dias desligar o aparelho mas vai acumulando processos vai acumulando processos vai acumulando processos e tal então faça isso desliga o seu aparelho e liga ele beleza? fez isso o que que você vai fazer? você vem em apps na hora que você ligar eu quero jogar apps apps não você vem na configuração adicionais opção de desenvolvedor quando você for jogar beleza? aí o que é que você vai fazer? você vai fazer isso aqui, ó não manter em nenhum processo só que antes disso vai fechar tudo você vem no processo de limpeza fez isso? limpa aqui o armazenamento eu pensava que esse aqui não tinha interferência mas realmente tem, mano limpa o lixo do seu aparelho limpou beleza, eu limpei todos os aplicativos que estão funcionando no aparelho já estão desativados o que você vai fazer agora? configura seus sinais opção de desenvolvedor você vem aqui desativa o nome de atividades e coloca só dois dois a quatro processos aqui pra não ficar dando interferência quando você for jogar entra no jogo e joga, mano e evita ficar saindo para no whatsapp ou uma janela flutuante que você vai ver o quanto que é a performance porque, primeiro você já desativou todos os aplicativos que começam com o seu aparelho você já forçou a parada dos aplicativos segundo plano você fez uma limpeza e você não vai abrir nenhum aplicativo ou seja, você vai estar com a potência máxima do seu aparelho pra quando você estiver jogando beleza? tamo junto é nóis até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.